E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo o unboxing, a instalação E como é que fica num painel do Corolla, tá? Um Toyota Corolla Então esse é o carregador McTuning Da cor azul e vermelho Ele serve pra Toyotas Então ele fica azul quando tá ativo Quando tá carregando ele fica vermelho E se ele fica com a carga cheia ele volta pro azul, tá? Então é um carregador USB que você vai colocar em alguns modelos Toyota Mas no meu caso seria um Corolla 2011 Então ele vem com o cabo Ele tem um fusível Pra não queimar o equipamento E o manual de usuário Então aqui é a instrução que eu comentei com vocês É de 3,2 Ampere Então quando eu testei no meu celular Aparece como se fosse turbocharger Ou carregamento rápido Então ele carrega assim bem Bem rápido Aqui vocês podem ver o manual de usuário Com os procedimentos Então ele vem com dois USB Então ele vem com dois USB Pra você fazer O carregamento dos seus equipamentos Então você vai colocar no cabo do acendedor de cigarro É, acendedor de cigarro Ou tomada 12 volts, né? E aqui aparece a lista, né? Dos modelos compatíveis Esse é o de cima, tá? O de 32mm e 22 32 sobre 22mm, tá? Ou aqui no padrão americano É 1,3 Por 0,9 polegada Ó o inch, né? Então esse é o produto É o input e o output, né? Da corrente Serve para os modelos Toyota Aqui o cabo Aí tem uma parte preta aí no meio Que é o fusível, tá? Então ele meio que protege Contra curtos E aqui ele tem dois cabos Que é macho e fêmea, né? Então o que você vai fazer? Você vai tirar o plug, né? Do tomada 12 volts Coloca nele E depois você Coloca o outro lado No... No tomada 12 volts Que eu vou estar mostrando assim Na hora de fazer a instalação Então, é nessa parte aqui preta, né? Que eu vou estar colocando o carregador Mas eu vou estar falando que Teve alguns problemas Porque Ele não estava cabendo Ó, aqui Não precisa de nenhum Nenhum equipamento Você consegue fazer tudo pela mão, né? Então aqui, ó Entra os dedos Então é só você Puxar Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Aí do outro lado Né? Fiquei com medo, né? De quebrar os plásticos, né? Mas deu tudo certo Aqui eu tinha que tirar os parafusos Tem dois parafusos Nas laterais Se eu não me engano Acho que no Corolla brasileiro Não vai dar certo Porque No Corolla brasileiro Não tem esse... Essa parte aí do meio Então talvez Você consiga No lado esquerdo Talvez, tá? Eu não tenho certeza, tá? Mas pro Corolla americano É desse jeito Aqui você tem que tirar O... O... A partir do câmbio, né? O... O plástico do câmbio E aqui Também é encaixado É só você tirar Aí eu coloquei o câmbio no neutro Pra facilitar Aqui a remoção das peças Ó Vocês podem ver o cabo lá do... Acendedor de cigarros Acendedor de cigarros Então é só você desplugar Eu despluguei Ó Vocês podem ver aquele cabo Que entra aqui Entendeu? Aí eu tentei tirar Esse plástico preto Né? Com o dedo Assim Eu tentei encaixar Ó Esse aqui Eu tenho que tirar Esse plástico aqui Eu tentei tirar Mas não tava dando certo Então é mais fácil Então é mais fácil É você tirar Essa parte também Intermediária Essa peça Inteiro Olha Não tava saindo Nem a pau Então é mais fácil Você tirar Todo equipamento Que nem eu tô fazendo Aqui Com vocês Né? Aqui você tem que aplicar Um pouco mais de força Aí é bom você também Remover Eu tentei tirar Aqui pelo dedo Também não tava indo Aí eu vou mostrar também O porquê Ele não sai Com facilidade Porque No meio Tem um plástico E mesmo que você aperte Né? Tem um encaixe Né? Mesmo que você aperte Ele não vai Então eu tinha que usar Um Um Pedaço de plástico Ó Ou você pode usar A chave de fenda Tá? Eu já tinha comprado Essa peça aqui Na hora de trocar Minhas caixas De som traseiro Ó Vocês podem ver aí Que no meio Ele tem um plástico Então mesmo que você aperte Ele não vai Então é É Mas talvez Uma falha de projeto Sei lá Ó Tem essa parte Essa parte De plástico Então mesmo que você aperte Ele não solta Nem a pau Entendeu? Então eu tive que Usar o plástico Assim Ou uma chave de fenda Apertar com força Pra ele poder sair Então eu consegui tirar Essa Essa parte de De plástico Ó Aí eu vou Encaixar aqui O cabo Por completo Mas ele não Tava entrando E aqui Eu fiz o corte Já passando Todo o cabo Já passei Todo o cabo Assim E ó O plástico Aqui Ele é Ele é um pouco Maior E não Tava entrando Então você tinha que Empurrar com força Entendeu? E fora que Ele já é um pouco Maior do que O próprio Própria peça Do Corolla Então eu tinha que Também remover Esse adesivo Ó Você vê que Ele não entra direito Entendeu? Então No review Inclusive eu falei Que essa peça Assim era um pouco Um pouco maior Ele também Não tava entrando Eu apertava assim Porque Tem umas duas Pecinhas Em cima e embaixo Que ele faz O encaixe Mas ele É maior do que A própria peça Do Corolla Então você tinha que Cortar Eu vi que Num outro vídeo De um cara Que também comprou Esse equipamento Em que ele cortou Uma das pontas Pra poder encaixar Então eu tive que Fazer talvez A mesma coisa Ele não tava entrando Ó De jeito nenhum Aqui Tava apertando Com força Não ia Ó Então eu tentei Aqui Novamente Então a melhor coisa É você desplugar A partir do relógio Ou do aviso Do airbag E o cabo Do auxiliar Então eu despluguei Os dois cabos Pra tentar entender Né Então ó Ele não tava entrando É porque Tem uma peça Plástica Em cima e embaixo Você vai ter que cortar Que eu já vou Tá mostrando Logo em seguida Tá Então Ó Aqui As laterais É um pouco maior Ó Vocês podem ver Vocês podem ver Aqui ó Ele é maior Então uma das opções É você raspar As laterais Mas Pode ir sem raspar Tá É só você cortar Uma das pontas Ó Vocês podem ver Ele entra com dificuldade Tanto é que vocês podem ver Que eu já removi A etiqueta Porque já era pequeno E a etiqueta Também Já tava atrapalhando Né Então Ó Não entra nem 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 apertando Nem com força Então como Eu não tava com medo De quebrar Ó Não vai Né Então ó Não faz isso aí Senão Vai acabar quebrando Aí uma das coisas Você pode Você não precisa Mas Você não precisa Raspar aqui a lateral Tá Eu só fiz assim Só pra tipo Facilitar a entrada Ó Vocês podem ver Que ó Ele entra bem Entendeu Ele encaixa Bem No buraco Mas o problema É essa peça aqui Vamos mandar Em cima ou embaixo Que ele veio a mais E não tá entrando Então você tem que cortar Então eu decidi cortar A A parte de baixo Então deixa eu Utilizar aqui a faca Aí depois Eu fiz o corte Já Eu cortei aqui Uma das peças Aí sim Ele entrou Então deixa eu Mostrar aqui Eu vou Passar aqui Os cabos E aqui já 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 passou E agora sim Aí você empurra Ele já entra Entendeu É Agora coube Então eu acho que Talvez seria uma Falha de projeto Não sei Nesse Corolla 2011 Ele Eu tive que cortar Então isso foi Uma das coisas Que eu não gostei Então agora sim Ele encaixou Agora nós vamos Reinstalar Novamente O painel As partes Plásticas Então é só você Fazer o inverso Mas eu também Vou mostrar Para vocês Aqui eu vou Reinstalar O cabo Auxiliar O relógio Indicador Do airbag Então eu vou Replugar Novamente Aqui o cabo Eu vou Eu não vou deixar Assim Solto Então eu vou Deixar ele preso Então eu vou Deixar aqui Preso O cabo Nós vamos Encaixar aqui O O painel O painel Central O painel Aqui é a parte importante Você vai utilizar esse cabo Do carregador Do acendedor de cigarro Aí você vai conectar ele Então ele vai ser a entrada da energia Do carregador E a outra ponta Você vai plugar no Tomada 12V Deixa eu mostrar aqui Então vocês podem ver aqui Que esse cabo Ele entrava diretamente No tomada 12V Aqui ó Eu estou indicando pelo dedo Ele entrava aí Então o que eu vou fazer Eu vou colocar esse cabo do carregador Eu pluguei aqui E o que sobrou aqui Você vai conectar no No tomada 12V Esse aí você vai conectar Na tomada 12V Ou o acendedor de cigarro Aqui que você vai colocar Ok? Então eu já conectei aqui Ó Ele entra aqui Entra aí Aí nós vamos encaixar novamente a peça No painel central Então eu vou dar uma ajustada aqui Nos cabos E fazer a reinstalação da peça Encaixei aqui a peça Aí eu vou colocar a parte do câmbio O plástico né Onde coloca o O encaixe do câmbio Então ele entrou perfeitamente Depois eu vou dar uma parafusada Aqui nas peças Aí depois que você parafusa É só você colocar os plásticos laterais Então é só você fazer tudo ao inverso Então Isso aí me durou mais ou menos Uma hora Mais ou menos Uma hora e meia Porque eu tive que gravar Eu tinha que gravar o vídeo E tinha que entender né Como é que funcionava Então Levou em torno de uma hora e meia né Mas se você já Já manja assim Acho que em uns 30 a 40 minutos Você consegue fazer esse serviço Então Agora eu vou estar mostrando o produto Funcionando Aí eu pluguei aqui Ele aparece como carregador rápido Olha Ele já está carregando aqui Ele conecta como turbocharger Vocês podem ver o pequeno ícone Aparece como Carregando Ele carrega como turbocharger E ele fica vermelho Para demonstrar que está em carga Se ficar 100% da carga Ele volta a ficar azul Tá Então meio que ele Desabilita Né O O super carregamento Aí você tira Ele volta no azul Aí você pluga Ele fica no vermelho No finalzinho do vídeo Eu vou estar mostrando Como é que ele fica Na No escuro A partir da iluminação Então qualquer coisa Deem uma olhada No finalzinho do vídeo Então ele fica vermelho Quando está carregando Os equipamentos Aí eu vou dar uma testada No carregador Doze volts Para ver se ele afetou Ó Aqui eu peguei o carregador Né Da tomada doze volts Aí eu vou ver se ele Também afetou A carga ou não Ó Deixa eu plugar aqui Ó E está carregando Turbocharger Também Então Não afetou A parte de energia Eu poderia talvez Conectar em cima E embaixo Né Mas eu não consegui Fazer esse teste Tá No No momento Então Pelo menos ele não afetou A tomada doze volts Agora eu vou estar mostrando O produto um pouco mais De perto Os detalhes Ele fica com Essa coloração Azul Azulada Teve gente que reclamou Né Falando que No escuro Ele fica bem iluminado E isso acabava Ofuscando Mas no meu caso Assim Eu não senti Assim tanta diferença Porque Ele fica numa posição Assim bem baixa Do painel do veículo Então Ele não ofusca muito Já que ele fica bem Assim na parte de baixo Mas eu acho que Se ficasse um pouco acima Talvez Eles irem incomodar Um pouco Né E aqui vocês podem ver Né Que tá Carregando Mostra aí Que tá carregando E ele aparece Em Vermelho Que é o indicador De carregamento Aí quando você Remove Ele volta Para o Azul Ou quando a carga Estiver completa Vai estar em azul E agora eu estou Demonstrando Assim No escuro Então ele fica Desse jeito Então teve Algumas pessoas Que estavam reclamando Que isso Meio que Ofuscava um pouco Mas pra mim Assim Indiferente Eu acredito Que ficou bonito Fica bem legal Ele fica assim Desse jeito No escuro Aí eu vou Plugar agora No meu celular Então ele fica No azul No vermelho Quando tá Carregando Eu tô usando O mesmo celular Pra gravar o vídeo Então não dá Pra mostrar O aparelho Eu conectando O aparelho Aí eu vou Desplugar E ele vai Voltar para o azul Beleza Então é isso Espero que vocês Gostem do vídeo Deixem aquele Like ou Dislike Comente Compartilhe E se inscreva No canal Pra estar por dentro De próximos Episódios Ou Upgrades Do Coralão Valeu Do Coralão